Se fariam você a pena pagar com o salão Alô galera de Trindade e toda a região que tem a fala com vocês é Carlinhos Bahia E aqui é o Juninho Piração Somos os Chaparraus Lembrando moçada que dia 14 de dezembro tem um trio que consagrou o Brasil no Aladim Clube No Bailão das Comitivas a partir das 22 horas Então você não pode ficar fora dessa, vem com nós, vem com nós Vai ser top, bebê Venha